Olá amigos do Leitura Coletiva, bem-vindo aqui ao Espaço Cultural, também conhecido como a sala da minha casa. Eu estava aqui pensando nesses quatro livros que foram propostos para a nossa leitura coletiva e resolvi que seria muito interessante falar sobre ele a partir de linguagem e memória. Uma primeira vez bastante simplificada e quem sabe numa segunda vez presencial a gente possa abordar com mais profundidade. Nós temos quatro livros, 1984, depois foi O Quarto Despejo, depois foi Dom Casmurro e agora Flores para Albernon. E a gente pode olhar do ponto de vista de linguagem que 1984 não é um livro de linguagem rebuscada, porém o autor dele é alguém que é suficientemente letrado, um dos mais letrados no mundo dele, mas ele trabalha e opera para a simplificação da linguagem do seu mundo, do mundo onde ele vive, né? Porque essa simplificação ajuda uma manipulação dos seres humanos, inclusive da memória, que a gente vai voltar a mencionar daqui a pouco. Em Quarto Despejo nós temos uma autora, que também é a narradora central, que tem uma linguagem bastante limitada e essa linguagem não tem muito aprimoramento ou algum aprimoramento significativo entre o início e o final da redação. Em Dom Casmurro nós temos um autor muito letrado, um fundador da Academia de Letras, Machado de Assis, que faz com que seu narrador também se expresse como alguém bastante alfabetizado, até porque é um bacharel de direito e se comunica como tal durante a história. E essa história permanece com esse nível de expressão desse autor, desse narrador, que é o Bentinho, né? Ou o Dom Casmurro. No Flores para Albernon nós temos um camarada que tem um nível de linguagem baixíssima, é um romance que pode ser classificado como epistolar, aquele que se dá através de cartas, relatórios ou coisas similares, atividades similares. e ele começa com um nível de expressão bastante reduzido, que reflete seu nível de cognição, mas na medida em que ele evolui, e ele evolui durante a narrativa, esse nível de linguagem melhora e depois há um arco que acontece. Eu não queria falar muito mais para não gerar spoiler na rodada onde nós estamos. Então, vamos lá.